Mais uma sessão muito produtiva do Senado Federal, entre as matérias votadas, a instituição do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Microempresas do Brasil, num momento muito agudo da pandemia, tornando esse programa permanente, um projeto de autoria do senador Jorginho Melo, relatado pela senadora Cátia Abreu. Quero cumprimentar também a Câmara dos Deputados, que votou com alguma agilidade esse projeto, retornando ao Senado, e ultimamos, então, essa votação no Senado para encaminhamento à sanção do Presidente da República. Uma medida muito importante para as pequenas e microempresas que precisam de crédito que fomente as suas atividades. Então, uma medida importante do Senado Federal que contribui para esse momento agudo da pandemia. Aprovamos também o projeto do Junho Verde, que é um projeto de conscientização ambiental que envolve a sociedade em torno de um tema que é muito importante hoje, que é o da preservação do meio ambiente. Essa dicotomia que foi criada entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente é algo que precisa ser extirpado. Na verdade, é perfeitamente possível ter o desenvolvimento econômico sustentável. O desenvolvimento econômico que possa também ter a consciência da preservação ambiental, que é um valor fundamental previsto na Constituição e algo que expressa a cidadania, que é a preservação do meio ambiente. Então, também uma manifestação do Senado muito importante nesta tarde de hoje. Aprovisamos também uma medida provisória que estava com o seu prazo vencendo na quinta-feira. Foi relatada pelo senador Isauci Lucas. Portanto, uma sessão muito produtiva. Aliás, a produtividade do Senado é digna de nota. Nesses 100 dias da nossa presidência no Senado Federal, podemos certificar a apreciação de 107 proposições legislativas, realmente um número muito expressivo, que revela a produtividade do Senado Federal muito conectado aos anseios da sociedade nas mudanças legislativas que se impõem no Brasil.